Estamos aqui com uma das maiores cantoras de forró que eu conheci em todos os tempos. Nada melhor do que nesse segundo dia de limopulia, conversar com a jovem. Novinati, nós sabemos que esse percurso realmente repercutiu em problemas positivamente, problemas negativamente. Nesse grupo que está aqui, Portão Iroguanimando, Rádio Educadora, FM Cameldeiro e RBS, são aqui com a gente. Boa noite! Boa noite a todos. Está fantástica a festa, está maravilhosa. Eu estou impressionada. Está muito bonita a festa. Eu fiquei emocionada ontem com toda a galera que ficou mobilizada com a Claudia Leite. Fiquei emocionadíssima também com o fato dela depois de ter postado no Instagram dela sobre o doce limoeiro. Então, assim, agradeço a vocês porque estão na mídia e estão divulgando o que é da nossa terra, o que é interessante para todos. Eu fico muito feliz. Obrigada a você. Obrigada a todos. E vamos curtir que está uma festa linda. Hoje tem um tchan aí para a gente brincar. É isso aí. Beleza, estou aí. Prazer saber pela entrevista com a gente. Parabéns a você. Ontem eu li muito tempo eu te lhe visto. E ontem eu fiquei altamente feliz de ter você aqui mais perto da gente. Obrigada. Agradeço a você também. Obrigada.